E aí pessoal, tudo bem? E ao assistir Mulher Maravilha em 1974, né? Eu fui surpreendido com a cena pós-crédito, porque nem cena pós-crédito eu sabia que tinha, fiquei esperando até acontecer mesmo, né? E eu vou contar aqui, eu vou contar o final do filme, explicar o final do filme. Então galera, esse vídeo tem spoilers, então se você não viu o filme, não curte spoiler, depois você volta aqui, vai lá ver o review que eu fiz sem spoiler, eu já fiz um review sem spoiler, depois um review com spoiler, né? Então agora é hora de falar do final, explicar o final, o que aconteceu ali, e ainda a cena pós-crédito, pra ir se inscrever no canal, né? E ativa todas as notificações, sininho total aí, recebe todas as notificações pro canal crescer e eu sair gravando vídeo aqui, que você mesmo consome, você mesmo compartilha comigo, então faz bem pra todo mundo. E agora é hora de falar desse final, que o final deixou uma coisa muito em aberto, né gente? Nós temos quatro personagens no filme, né? A gente tem a Mulher Maravilha, óbvio, né? O Steve Trevor, ainda o Max Lorde e a Mulher Leopardo. O Steve Trevor resolveu a vida dele, muito bem fechadinho, né? Eu tava com medo de como é que ele fosse voltar, mas voltou direito, voltou dentro da trama, fez todo sentido, voltou, beleza, resolveu, foi embora, e acabou. A Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha mesmo. E ainda sobra o Max Lorde, que teve o final resolvido ali, que ele arrependeu de tudo, e aí quer voltar pro filho dele, que tem coisas mais importantes do que poder, fama e dinheiro, beleza, mensagem do filme da passada. Sobra a Mulher Leopardo, né? Que dos quatro personagens aí, dos personagens principais, praticamente só tem esses personagens, é o único que ficou assim, não resolvido. E a Mulher Leopardo, né? Depois daquele confronto de noite, com CGI no escuro, né? E ela com maquiagem foi colocada ali, aquela cena, deveu um pouquinho, eu esperar mais essa luta, mas enfim, eu já comentei isso no vídeo anterior, mas essa luta aí, depois disso tudo, ela acabou ficando viva, ela acabou sobrevivendo, enquanto assim que a Mulher Maravilha foi lá impedir, né? Aquela transmissão do Max Lorde, a gente viu que a Mulher Leopardo tava lá, vendo o sol se pôr, né? Ali arrependeu o sol nascer, não sei se você só nascer, porque tava de noite antes. Então ela tava ali vendo e tá viva, beleza. Acontece que na hora que a Mulher Maravilha foi impedir a transmissão, na verdade ela não impediu a transmissão, né? Ela interferiu na transmissão com o laço dela ali, né? No pé lá do Max Lorde, essa hora a Mulher Leopardo não viu. Então ela não foi uma das que desfez o desejo dela, igual todo o resto do mundo fez, não. Ela é uma que manteve o desejo dela. Agora, manter o desejo dela com a pedra existindo, a pedra sem existir, porque a pedra é o cara, o cara desfez, então o cara não é mais pedra. Mas a pedra existe, a pedra volta a ser pedra, depois que a pedra virou pó, ela volta a ser pedra, onde é que foi parar a pedra nessa história? A gente não sabe ainda, não. Mas o poder dela, pelo jeito, continuou ali ainda. Então é bem capaz que a gente tenha ela, em algum jeito ela volte aí, pelo menos ela tá viva, né? Isso pode ser, às vezes, não tá viva pro próximo filme, mas também pra um outro filme, né? A gente não sabe. Mas o importante é que ela tá viva e com poderes. Pelo menos foi assim que eu entendi, né? Agora, a outra coisa que tem a ver nesse final, que é bom falar nesse final aqui, é essa cena pós-crédito, que muita gente que fez review aí, né? Fez com a cabine de imprensa, mas na cabine de imprensa não soltou a cena pós-crédito, não. Foi só uma pessoa normal, tipo eu mesmo, né? Que conseguiu ver essa cena. E a cena pós-crédito, eu gostei demais. Eu vi que o pessoal ficou querendo assim, ah, tem que aparecer o Superman, será que vai aparecer o Flash? Será que tem alguma conexão com a Liga da Justiça? Não tem nada disso, né? Nada, absolutamente nada. A cena pós-crédito é de uma mulher que salva outra mulher. Um pós-crédito, uma viga vai cair em cima dela, ela segura o braço dela ali, né? Aí a mulher fala assim, ah, eu quero te agradecer, você só foi eu, só foi o meu filho e tal. Quem é você? Aí a mulher se vira e ela fala assim, eu sou a Astéria, né? Meu nome é Astéria. E não precisa me agradecer, porque eu estou fazendo isso há muito tempo. Nessa hora meu coração bateu e aí eu arrepiei, porque quem que é essa mulher? A Astéria é a linda, linda Carter. A Mulher Maravilha do seriado dos anos 70, que eu não assistia quando eu era criança seriado, ele é muito antes de mim, né? Porque o do Batman dos anos 60, mas passava nos anos 80 eu assistia. Ex da Mulher Maravilha, menos um pouquinho assim, mas é ela própria que nesse mundo aí, nesse filme, ela não é uma Mulher Maravilha antiga, não é uma segunda Mulher Maravilha, mas ela é a Astéria, a heroína que fez possível, né? O sonho de Temícera lá. Ela que sem ela não existia, não existiria Temícera lá. Então ela que é a grande guerreira de antigamente, da qual a Mulher Maravilha pegou a armadura pra poder usar contra a Mulher Leopardo. Aí, beleza, né? Você tem uma super heroína que apareceu, que foi mencionada na história. Beleza. O problema todo dessa cena é exatamente que a Linda Carter, e a Linda Carter, a gente já sabia que ele ia aparecer em algum momento, porque ela já tinha aparecido. No fandom ela apareceu, em outras entrevistas ela deu entrevista junto também. Uma coisa é você fazer um fanservice e merecer e fazer todas as honras ao ator antigo, à atriz antiga, né? A quem fez essa história. E é muito legal ver isso, gente, porque hoje a Mulher Maravilha é a Galgador, mas daqui a uns anos não vai ser ela mais. E aí quando trocar, daqui a uns anos vocês que estão acostumados com a Galgador, igual a mim, né? Pra mim a Mulher Maravilha é a Galgador, mas você vai ver daqui a um tempo, daqui a uns 10, 15 anos, 20 anos, quando trocarem, que a Galgador aparecer num filme futuro, vocês vão ver como que é legal de ver, como que faz bem, como que é justíssimo, né? Essa homenagem que faz a quem veio antes, porque ela era uma heroína antes, foi das primeiras heroínas na televisão, Então, assim, sem ela, ela abriu porta pra muita gente que vem depois, assim como a Galgador abre porta hoje, e essa luta vai constante, assim, de sempre um montando, né? Pavimentando o caminho do outro, que pavimenta o caminho do outro, então é muito legal ter essa referência aí a ela. Mas na história, né? Já que ela é a linda carta, a gente tem duas coisas aí pra poder ver. Primeiro, ela pode aparecer no terceiro filme da Mulher Maravilha, né? Como uma mentora. E uma mentora amazona. E aí vem a questão de que um terceiro filme poderia ser muito bem ambientado nas Amazonas. Eu falei na crítica aqui anterior que eu já tava bom de ver Temícer, já apareceu Temícer no primeiro filme, apareceu na Liga das Justiças e apareceu de novo que já tá bom de Temícer. Agora, é diferente ter um filme de Temícer, aí é outra história, um filme só das Amazonas, né? Porque ali dá um filme, aquilo ali tem muito a se explorar ali, e ela poderia muito bem aparecer ali como uma amazona antiga, uma mentora e tal. Beleza, então um terceiro filme da Mulher Maravilha pode ocorrer. E outra coisa que pode ocorrer, pode ser em decorrência dessa cena pós-crédito aí, né? Já que a linda Carter já tá no time, já tá no grupo, né? Já é parte da panelinha ali, o que é que custa ela aparecer no filme do Flash de Mulher Maravilha, hein? Gente, o filme do Flash tá aí, ó. Tá aparecendo todo mundo, pelo menos são os rumores. Principalmente o Batman do Michael Kinto. Quem que diria que o Batman, que o Michael Kinto voltaria a fazer Batman, né? Não importa se é Batman mais velho, mais novo, mentou, se é só o Bruce Wayne, mas tá voltando a fazer o papel. Pra ela ser pro Flash passar em outra realidade ali e encontrar a linda Carter já, falando assim, ah, já sou Mulher Maravilha há muito tempo também, não custa. Então essa cena pós-crédito aí, ela não é aquela grande cena pós-crédito que dê, que faz uma deixa direta pro próximo filme, tipo assim, aparecer o próximo vilão e o próximo filme vai ser sobre isso. Não é, não chega a ser nesse nível de cena pós-crédito, mas é uma cena pós-crédito que, um, faz um fanservice, dois, faz uma homenagem justíssima, três, abre portas, né? Não deixa um gancho direto, abre portas pro filme, pro próximo filme da Mulher Maravilha e também abre portas pro universo paralelo no filme do Flash, que a gente vai ver só em 2022, é o que tudo indica. Você gostou do filme? Gostou da cena pós-crédito? Não deixa de assistir os reviews que eu fiz aqui com e sem spoiler, não, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você chegou até aqui no vídeo, então não custa nada deixar um like, um grande abraço e até mais. Tchau.